Olá pessoas do bem, bem-vindos aqui no canal Andréia, apaixonada por animais. Hoje, novamente, eu senti a necessidade de falar sobre o inverno, sobre o frio. Por que, pessoal? Gente, eu recebi algumas mensagens lá no Facebook de pessoas falando assim o que eu faço, minha calopsita, ela não quer dormir dentro do viveiro, ela quer dormir só no parquinho, ela quer dormir só em cima do viveiro. Como que eu vou fazer para proteger minha ave nesse frio? Gente, olha, eu moro no Rio de Janeiro. Vocês sabem, Rio de Janeiro no verão aqui faz 40 e tantos graus, todo dia, como eu já falei para vocês. Aqui no Rio de Janeiro é um deserto do Saara. Mas também no inverno, quando resolve fazer frio, faz frio de verdade. Até domingo, estava um calor de rachar, que a gente estava até falando, cadê o inverno? O inverno não chegou no Rio. Estava bem quente mesmo no Rio, estava dando 33, 34 graus, o pessoal caminhando até para a praia. Mas, de uns dois dias para cá, a temperatura despencou no Rio de Janeiro. Eu cubro bem os viveiros dos meus, já mostrei para vocês. Eu uso manta, eu uso cobertorzinho. Mas hoje, eu coloquei a mão por baixo, no teto do viveiro, onde fica a manta em cima, cobertor. Estava gelado, gelado, gelado. Aí eu pensei, gente, eles mesmo dormindo com manta e com entredom, o viveiro estava gelado. Imagina você aí do outro lado, meu amigo, se você não está cobrindo a gaiola da sua calopsita, do seu periquito, da sua ave. Não faça isso, porque o frio está de rachar. Da mesma forma que nós sentimos frio, eu estou até gravando de casar, porque já amanheceu e continua muito frio. Muito frio. Outra coisa também, não deixe sua calopsita no chão. O chão está congelante. Da mesma forma que nós temos que andar de chinelo, para não pegar a friagem do chão nos nossos pés, a mesma coisa são as calopsitas. Eles não podem ficar no chão. Se você está deixando suas calopsitas andarem pelo chão, neste frio que está fazendo, eu te falo com toda sinceridade, com todo amor que eu tenho pelas aves, não deixe suas calopsitas pelo chão. Não deixe. Ah, Andréia, ela foi. Se ela foi, você vai lá e pega e coloca no viveiro de novo. Coloca lá no parquinho, coloca lá no brinquedo. Mas não deixe no chão. Não deixe mesmo. A cícara está aqui. Então, eu senti essa necessidade hoje de falar novamente, porque eu sei que tem calopsitas que estão dormindo sem nenhum paninho, sem nada em cima. E outra coisa, só um paninho, neste frio que está fazendo, não está adiantando, tá? Porque, como eu falei para vocês no começo do vídeo, só repetindo, eu uso uma mantinha e uso um cobertor, daqueles bem fofinhos. E eu botei a mão no teto do viveiro hoje de manhã, estava gelado, gelado, gelado. Aí, eu fiquei, meu Deus do céu. Eu estou protegendo as minhas calopsitas, mas mesmo assim, o frio está demais. Então, aqueça a sua calopsita. Aqueça seu passarinho. Não deixe seu passarinho dormir no quintal. Não faça isso, pelo amor de Jesus Cristo. Se você tem hábito de deixar seu passarinho dormir do lado de fora, seu cachorro dormir do lado de fora, seu gato dormir do lado de fora, não faça isso, gente. Imagina se você, bota você, se imagina no lugar daquele animal, se você só botasse um paninho para você deitar e você dormisse lá fora nesse frio, você ia gostar? Claro que não, você não ia conseguir dormir. Você ia se congelar lá fora. Então, você ia ter uma hipotermia. Imagina, se não é bom para você, não é bom também para o animal. Então, se você, meu amigo, minha amiga, que está me vendo agora, se você tem hábito de deixar seus animais dormirem no quintal, faz isso não. Faz isso não. Olha, me desculpa, eu estou sendo muito sincera. Eu sou sincera. Aqui, esse canal é boca dos animais. Já que eles não conseguem falar, eu vou falar por eles. Se você está deixando seus animais dormirem lá fora no quintal, você está sendo cruel com eles. Está sim. Porque está frio. Ou melhor, está congelante. Se você realmente ama tanto seus animais como você diz que ama, bota seus animais para dentro de casa. Dá a dignidade deles dormirem, pelo menos, com um pouco menos de frio. Porque dentro de casa também faz muito frio. Muito frio. Se dentro de casa, com tudo fechado, faz muito frio, imagina lá fora, com aquele vento, com aquele sereno, às vezes com chuva. Então, se você realmente ama os animais, você não vai deixar seu animal dormir lá fora. Me desculpa, meu amigo, minha amiga, mas é isso aí. É o que eu penso. Eu jamais, eu, estou falando de mim, eu, Andréia, jamais deixaria meu animal dormir no quintal. Nem no calor. Em momento nenhum. Meus animais são criados dentro de casa. Minha mãe tem cachorro, que é o Beethoven. O Beethoven é criado dentro de casa. O Beethoven na cama. Na cama. Durante o dia, ele gosta de ficar no sofá. Porque ele gosta de ficar andando pelo chão, não. Ele vai no chão só para comer, fazer as necessidades dele. E ele fica em cima do sofá. Então, aqui na minha família, na minha família, desde que eu me conheço como gente, eu sempre fui acostumada a amar os animais, a respeitar os animais, a cuidar dos animais. E um desses cuidados é não deixar seu animal exposto no frio, nem no calor, como tem gente que no verão deixa o bichinho no lugar com o sol batendo, o dia inteiro a água fica fervendo. Como você já viu várias vezes isso, pessoas que deixam os animais soltos no quintal, a Deus dará no sol, na chuva, no frio, no calor. Não faça isso, não. Se você ama os animais, cuide dos seus animais de verdade. Então, se você não tem capacidade para isso, doa esse animal para alguém que vai cuidar. Seja honesto com você próprio. Você não tem condição, você não tem tempo, ou você não tem amor mesmo. Pega esse cachorro, pega esse gato, pega essa calopsita, pega o animal, doa ele para alguém que realmente vai amar e cuidar desse animal. Porque o que não pode, o que não pode é você botar esse animal, trazer esse animal para a sua casa e você tratar ele do jeito que você tem tratado. Deixando ele lá fora no frio. Enfim, gente, é estressante. Eu realmente fico revoltada com isso. Vocês que me amam, amam o meu canal, vocês sabem disso, que aqui é para defender os animais. Eu não estou falando esse recado não é para quem ama, não. Eu estou falando esse recado para quem diz que ama, mas deixa os animais jogados nesse frio lá fora. Quem ama os animais não vai deixar o seu animal lá fora nesse frio. Não vai. Ponto. É minha opinião e não vou mudar de opinião. Minha opinião é, se a pessoa realmente ama, 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 ama de verdade um animal, ela vai ter pena, vai ter dó, vai ter amor, compaixão, o que for, o que a pessoa quiser, a palavra que a pessoa quiser escolher, mas ela vai trazer esse animal para dentro de casa. Porque não é justo. Imagina se fosse você lá fora, nesse frio. Toda noite você dormia nesse frio congelante. Você não ia querer, não é verdade? Então esse recado aqui, pessoal, não é para você que ama e respeita os animais, não. Vocês têm todo o meu respeito e todo o meu amor. Amo vocês. Mas esse recado é para quem diz que ama e deixa suas aves no quintal, seus cachorros no quintal, seus gatos no quintal, seus coelhos no quintal, enfim, qualquer animal. Todos os animais são dignos. Todos os animais precisam ser amados, respeitados e cuidados. Eu sei que esse vídeo aqui não vai agradar os que maltratam os animais, mas estou nem aí para eles. Quem maltrata o animal, para mim, são pessoas que não valem nada, pessoas que não prestam. Mas quem ama os animais de verdade, quem, como eu, ama de verdade, vai amar esse vídeo, vai amar esse vídeo e vai compartilhar muito esse vídeo. Esse vídeo aqui tem que bater recordes. Recordes, sabe por quê? Porque tem um montão de gente maltratando os animais. Gente, está frio demais. Animais, vamos cuidar dos nossos animais. Vamos cuidar. Eles não pediram para ir para a nossa casa. Se você trouxe, você é responsável. Se você não tem capacidade para cuidar, doa. Doa para alguém que tenha. Essa é a minha opinião. Gente, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo completo. Esse vídeo foi mesmo um desabafo, porque eu fico vendo cada história e tem gente que me procura para falar cada coisa que eu fico assim, só Jesus na calça. Porque como que pode deixar uma calopsita, estou falando agora, vamos falar da calopsita, uma calopsita dormir nesse frio sem agasalhar a bichinha, sem cobrir. Fala sério, inaceitável. Revoltante. Então, esse vídeo aqui foi um vídeo de revolta. Revolta com as pessoas que não têm capacidade para cuidar de um animal. Tá bom? Meu canal é boca dos animais. Meu canal vai ser sempre para defender os animais. Quem gosta dos animais, quem ama, quem respeita, vai estar junto aqui com a gente. Quem não gosta, vai ficar revoltado. Problema. Estou nem aí. Não estou aqui para agradar gentinha que não ama os animais. Meu canal é para quem ama e respeita os animais. Se você é uma dessas pessoas que ama e respeita os animais, vem com a gente. Ajuda esse canal aqui. Bora divulgar esse canal. Bora divulgar esse vídeo. Bora bater recorde. Gente, é só você compartilhar no WhatsApp. Se você compartilhar cada vídeo meu no WhatsApp, você já vai estar ajudando demais esse canal aqui. No teu Instagram, no teu Facebook. Onde você quiser. Chama o pessoal para cá, para esse canal. Porque esse canal aqui é do bem. Feito por uma pessoa do bem e para pessoas do bem. Meu canal, Andréia Apaixonada por Animais. Grava esse nome na sua cabeça. Andréia Apaixonada por Animais. É a boca dos animais. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo completo. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Já deixa aquele joia maravilhoso. Já compartilha nas suas redes sociais e no WhatsApp. Quer conversar comigo? Aqui embaixo tem o Facebook e o Instagram do canal. e a Caixa Postal também no canal. Um beijo. Fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os próximos vídeos. Vamos compartilhar esse vídeo, pessoal? Vamos compartilhar e vamos dar muito like. Vamos mostrar para esse pessoal, sem noção, que nós, que amamos de verdade os animais, somos muito maiores, muito superiores em números, em qualidade do que eles que não sabem cuidar dos animais. Bora encher de like, pessoal. Beijo!